E a Papa Títulos está de volta aqui no Torcida TE. Fernanda Andrade conquistou mais medalhas na natação. No último final de semana, ela participou do terceiro festival de natação Mirim Petiz. E adivinhem, somou mais três ouros para a coleção dela. A atleta venceu nos 100 metros borboleta, nos 100 metros livre e nos 200 metros medley. Fernanda agora está com 22 medalhas de ouro e uma de prata só neste ano. A próxima competição é a quarta etapa da Travessia Aquática Capixaba no mês que vem. Estamos aqui na Torcida Fernanda. Vai que é tua!